Eu nunca fiz um trabalho desse de pintura, uma ousadia dessa, mas eu confio no trabalho da Total Autopinturas, eu já vi vários trabalhos dele e o cara é bom, é um cara humilde pra caramba, então vamos fazer essa parceria forte aí, se eu puder ajudar, vou ajudar o cara e tamo junto né mano, parceria forte aí dura anos. Olha, é bem aqui ó, olha lá, filma a gente chegando aí ó, o homem é bom, o homem é espetacular, vou trancar o cara né, que é melhor, o Total Autopinturas, olha aí, olha a 07 lá dentro lá, desmontada lá. Vamos lá hein galera, vê como é que ficou essa moto, olha o coração batendo 46 aqui ó, olha como vai, coração de criança, não é o Janilson não, o Janilson é descontrolado, o cara tinha só gordura no sangue, pose. E aí pai, achei que é isso meu filho, Edinaldo, tá mal vivo hein, produção Edinaldo da Total Autopinturas, chega mais perto aqui só pra falar com esse rapaz aqui. Como é que tá a nossa amostra, o que que você fez com essa moto? Rapaz, essa surpresa vai ser top meu, muita coisa boa hein. Rapaz. Novidade aí, lá da Europa pra cá hein. Dois dias sem dormir. Acioso? Preocupado em casa, sem, sem, é, comendo mal, sabe? Ah, é. E quando a pessoa tem aquela abstinência, rapaz, faz mal, faz mal. Bom, deixamos a moto aqui na terça-feira né, isso, é, o trabalho é o trabalho de 3 dias, o trabalho detalhado, vocês vão ver aí como é que vai ficar, é, passei a, a referência das cores, pelo que eu ouvi do previu ficou, exatamente do jeito que eu tava pensando. Novidade na Europa também é aqui em Natal né. Rapaz, só vai ter ela viu, só tem ela nessa combinação, não, não, não é original não, é só tem ela. Vamos você ver. Nosso parceiro de tinta, ele tem uma qualidade boa, marca de primeira linha, é, fala pra mim. Fala com marca, tipo, referência PPG, Lazureira, onde é que você, como é que você fez essa tinta aí? A gente fez na Teletintas. Teletintas galera, onde é que fica a Teletintas? A unidade da Zona Norte, aqui na Tomás de Landim. Tomás de Landim, Teletintas, a gente vai colocar na descrição do vídeo aí também. Parceirão, nossa aí é referência, quem quiser tinta pra moto importada, carro importado, caro, essas coisas aí, só tem que fazer isso. A combinação que você quiser, ele monta lá. Aqui no Rio Grande do Norte é a referência. Eu vi a prova lá, foi um show de bola, né, mas eu mostrava o que ia ficar tão fiel, não, eu tava pensando não. Vou pegar, depois, vou pegar o comparativo das motos fora e vou deixar essa, ó. Exatamente, monta lado a lado e consegue. Aqui em Natal, a gente faz e não deixa pra ninguém, pra ninguém, fica pra rebetar o negócio. Chama? Galera do canal, meu gosto de R&D, estamos aqui hoje na Total Moto Pinturas. Vimos conferir como é que ficou a personalização da MT-07, tô aqui com o Teles Moura, nosso amigo que você já conhece do canal. E a gente vai falar um assunto bem interessante, que é a galera que tem medo de fazer personalização da moto. Tem receio de mexer, tirar a originalidade da moto, né, Talon? E a gente só faz, eu vim aqui pra passar essa experiência pra vocês, eu fiz esse processo, deixei a moto, com a dor no coração, se a gente, né, nunca fez, eu nunca fiz isso, né, nunca deixei a personalização nesse nível, mas o resultado tá sendo muito, 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 muito bom. E, Talon, eu, pelo menos pra galera de casa, eu recomendo, ainda mais quando você tem um trabalho de confiança, um trabalho que o pessoal faz realmente com dedicação, se atenta a todos os detalhes, isso é muito importante. E a gente, às vezes, precisa de uma pessoa que dê só um empurrãozinho, né, pra gente fazer aquele negócio que a gente tanto gosta, ver aquelas motos na Europa, nos Estados Unidos, bem bonitas, personalizadas, que moto linda, você vai lá, salva a moto, bota no papel de parede, mas você consegue chegar, cansar aquela moto, mas você não quer deixar do mesmo jeito, você tem medo. Aí, olha aqui o resultado. Acho que a galera vai gostar desse resultado aí, o que é que você acha, Talon? Exatamente, personalização é sempre um tema que causa muita insegurança pro proprietário da moto, né, geralmente você fica com aquele receio todo, ah, será que vai prejudicar alguma coisa na moto, será que vai ficar legal, será que a pintura que eu escolhi, a cor que eu escolhi, vai ser, vai ficar bonito, vai combinar de fato, será que quando, na hora de tirar a roda, ou tirar alguma peça, será que o mecânico ali vai quebrar alguma coisa, vai prejudicar a carenagem, enfim, a gente fica com aquela insegurança, né, Bruno? Tanto da estética, como se vai prejudicar também um pouco da funcionalidade da moto. Mas, assim, se você quer deixar a sua marca, se você quer deixar a sua identidade ali na moto, a moto com a sua cara, com o seu estilo, a gente tem que arriscar, né, Bruno? Geralmente a gente tem que procurar referências, né, seguras pra aquele serviço, procurar aquele mecânico, aquela oficina especializada naquilo, procurar alguém que já tenha feito esse serviço, buscar uma opinião, e é o que o Miguxa tá fazendo aqui no canal hoje, através desse vídeo, né? Ele pesquisou, ele conseguiu amigos e tal, conseguiu uma oficina legal, um cara humilde, um cara legal, um cara que trabalha bem, e fez esse serviço aqui na roda, né? Fez essa pintura, ficou pra mim, Bruno, foi show de bola, ficou muito bonito, combina com aquele verde 46, né, do Valentino Rossi. Humilde! É, e assim, particularmente eu achei muito bacana, com a moto que é da cor branca, vai dar um destaque bem legal, então eu quero parabenizar a oficina, quero parabenizar os... A galera da Total Motopinturas aí, a galera que fez esse trabalho, daqui a pouquinho o Miguxa vai mostrar como que vai ficar a roda na moto, e assim, muito bacana. Vamos chamar Edinaldo aqui, que é o responsável pela obra-prima, fala aqui Edinaldo, explica pra gente, Edinaldo da Total Motopinturas, é, a gente tá trazendo aqui a moto do canal, toda a confiança pra você, é, geralmente, quando a gente vê um trabalho bem feito, a ideia encoraja a gente a fazer também, né? Sim, com certeza. E o trabalho que você fez da moto do Frank foi excelente, eu fiquei, realmente, você coloca a moto do lado de uma moto original, você não sabe qual é qual, a gente vai colocar, coloca imagens da moto do Frank aí, quem fez esse trabalho foi o Edinaldo aqui da Total Motopinturas, e daí você tira, né, ficou um trabalho limpa, parabenizar você, viu Edinaldo, por esse trabalho. Obrigado, obrigado. É, é um trabalho de muita competência. Você tem um trabalho de confiança, de referência, é, isso motiva as pessoas a fazer, é, o que elas sempre sonham, né, deixar a moto com a cara dela, deixar uma coisa individual, mostrar que realmente é, é, a identidade dela na moto, e, esse trabalho aqui, por exemplo, da personalização de rodas, é um dos trabalhos que pode ser feito aqui na Total Motopinturas, né, o Frank personalizou a moto toda, mudou a série da moto dele, bem dizer, totalmente, né, a gente vai mostrar a moto dele, vamos, vamos entrar mais na frente sobre isso aí, mas, explica pra gente, aqui, nesse trabalho de rodas, que é um trabalho, é, 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 uma personalização que todo mundo gosta de fazer, porque fica bem bacana o resultado, fica bem legal, como é que funciona? Através, através, desde o início, a moto chegou aqui, como é que funciona? É, é o seguinte, Bruno, aqui é o processo, a moto chegou na nossa loja, a gente senta com o cliente pra fazer aí um, é, um briefing, né, do que ele vai querer, da cor que ele vai querer, ele vai trazer as ideias dele, exatamente, tudo começa por aí. A cor que ele quer, e aí por diante. Feito isso, a moto entra, mas aí eu já vou na casa de tinta, que é nosso parceiro, o Teletintas. Teletintas. E aí os caras lá são fenomenal. Eles são referência aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba também, pra fazer tinta de moto importada até carro importado caro, isso aí é o ramo deles. Legal. E aí a gente senta com os caras lá, vê qual é a tonalidade, eles vão fazer a formulação da tinta, né. Aí faz essa prova aqui, ó. A tinta nada mais é do que um composto de vários pigmentos. Certo. Aqui vai o branco, aqui vai o verde, aqui vai o amarelo, vai um pouco de vermelho, por incrível que pareça, né. É mesmo. É. Pra chegar... Até chegar nisso aqui. Que é o projeto que o cliente chega e mostra. Pronto, no seu caso, como exemplo, né. Você chegou, trouxe uma foto de uma moto da Europa, né, o que a galera tá usando lá. Tendência lá. Tendência absoluta. Trouxe pra cá e disse, não, tem como fazer essa cor? Eu digo, meu, com o meu parceiro de tinta tem. Então a gente entra a moto na oficina, faz a lavagem principal dela, que é pra descontaminar tudo, né. Certo. É. Feito isso, a gente vai aplicar uma base. Certo. Uma base chamada Wash Prime, que é quem vai fixar a tinta no alumínio. Né, que essas rodas aqui são de alumínio. Então, feito isso aí, a gente vai aplicar outra base em cima, chamada Primer, que é quem vai dar aquela textura bem lisinha. Entendido. Isso aí. Vai ser a preparação pra receber a pintura. Exatamente. Tem todo esse trabalho aí. Tem todo isso. Depois do Primer, lixadinho, tudo na medida, descontaminado, desengraxado, a gente leva pra cabine, executa a pintura na tinta poliéster, deixa secar, que é o tempo de cura, e aí vem com um verniz alto sólido. Não é um verniz convencional. Ele é um verniz que tem uma carga de sólido maior, entendeu? Ele vai resistir mais a risquinho de pedra, mais as interpéries, né? Vai dar uma proteção maior pra aquela pintura, pra que ela dure bastante, que ela permaneça do estado original. E outra coisa interessante do verniz alto sólido puxando uma sardinha pra ele, porque ele não vai deixar cair essa coloração. A gente tá aqui numa cidade litorânea, que tem muito raio V, mais do que qualquer lugar, e isso é a proteção pra essa cor aqui. Praia, marizia, tudo, né? Demais, cara, demais. Você detona qualquer tipo de material, né? Então, beleza. Feito isso aí, pintou a roda, invernizou, ela vai ficar num processo lá de cura por um tempo. E aí a gente vem e executa a montagem, que agora é todo esse trabalhinho aqui de estar isolando, de estar tendo cuidado pra que o serviço que a gente fez anteriormente não seja perdido na hora da montagem. Na hora da montagem tem todo esse cuidado, né? Nem risque a roda, que foi o serviço que a gente fez, e muito menos danificar a moto do cliente, que essa é a nossa principal missão. É entregar a moto pro cara melhor do que ele trouxe. Pra que ele tenha aquele impacto, se realmente o serviço ficou 100%, o pessoal cuidou da minha moto, como se fosse eu fazendo em casa, com toda a cautela, né? Exato. Legal, legal. Aqui é o seguinte, o nosso lema é como se a moto, a partir desse portão, ela se tornasse nossa, pelo menos por um período que ela está aqui. E depois que sair, é o presentinho do cliente. Legal. Aqui a gente já está com a pintura finalizada, né? A gente vai mostrar, vai colocar nas imagens pra vocês o close, de como ficou o acabamento, como ficou toda essa parte do verniz, do detalhamento. Tem uma técnica que você falou pra mim, que eu estava explicando agora há pouco, pra não deixar nenhum tipo de falha, né? Isso, é o seguinte, a aplicação do verniz tem que ser homogênea. Como essa roda tem muitos detalhes, a gente não pode se preocupar em dar ênfase na borda da roda, que é onde se vê mais, e esquecer das partes internas. Sim, sim. Então, quando o cara chegar, ele vai ver que o verniz está homogêneo em todas as partes. Entendeu? Desde a borda, que é a parte mais exposta da roda, até o curvo interno, que é a parte ali que está mais escondidinha. Mas a gente não pode se deixar de se preocupar com isso. Tem que fazer o serviço por completo e ela tem que ficar com qualidade em toda a roda, não é isso? Cara, é. A gente hoje se preocupa muito em manter o que, se isso fosse feito lá na Yamaha, lá na Europa. Entendeu? Tem o mesmo padrão de qualidade. Exato. Não é pro Valentino, mas é pro nosso Miguste, entendeu? Não, agora aqui é o seguinte, a gente vai fazer o processo de montagem, vai fazer a cobertura pra vocês, como é que é feita a montagem, vamos mostrar pra vocês aí o resultado. Vocês vão conferir aí no clipe como é que ficou esse trabalho da Total Moto Pinturas com a Moto Miguste. Se inscreva no canal.